Que há canticos intoleráveis? Então se você curtiu deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo rapaziada. E seus companheiros tratam de levar ele, mas Vini insiste. Todos os partidos este árbitro saca tarjeta para mim. E é que com o 1-3 de Brain, Vinicius, se dirigiu ao banquillo de Osasuna recordando-lhes os goles. O 1-4, com dedicatória especial para todo o estadio. Que quer escucharles, diz. E aunque seus companheiros tratam de formar uma piña, Vinicius, volveria a dirigir-se a esse banquillo atrás o quarto. Mas o ambiente já está caliente e será agora Heitor Fernández o que saiba a recriminar-le. Vinicius, lhe invita a que entre ao campo e que o solucione. Assim que justo aí, Ancelotti decidiu que o melhor era dar por finalizado um partidazo no futebolístico. Por que Vinicius festejou assim seu segundo gol? Porque isto lhe cantou a grada do estadio de Osasuna. Uma vergonça. Depois de tudo isto, quando saiu de cambio, Carletto se lhe acercou para abraçá-lo e dizerle Te quero muito ao oído. Según reporta o medio Onda Cero, o Real Madrid le puso hace tempo um coach a Vinicius para intentar melhorar e controlar certas coisas dentro do campo. Como lhes contamos, o delantero viu a sua quinta tarjeta amarilla e será suspendido por um partido. Recién volverá a jogar até dentro de quase um mês no duelo contra o City por Champions. Não entendo esse tipo de críticas. A melhor porque é melhor que os demais, acho. Porque faz dribles que outros não podem, que jogatea como outros não jogatea, é rápido como outros não são, mete gols, asistencia... Está em um muito bom momento e parece que toda a gente está contra ele. E eu falo, sou amigo dele e me gosta de seu futebol. É seu futebol, é um futebol divertido e não entendo todas essas críticas. Ele faz todo esse tipo de dribles e tal que vocês dizem que provoca, mas não é provocar, é seu futebol. É futebol, futebol não é só passe, patadas, correr atrás deles, defender... Não, tem que ter um pouco de dribles, de magia, que cada vez vai tendo menos do futebol, infelizmente. Dá graças a ver o que acontece, depois dos vídeos, ele se pegando, eu vejo agora com os de Mallorca, ele se pegando. É bonito ver isso porque estão competindo, por vezes ganam a Bini, por outra vez ganam os demais, mas que continua sendo. E é uma pena que, por vezes, se metam os temas do racismo e tudo mais, que há maneiras de criticar sem tocar nesse ponto de racismo, mas que continua sendo o mesmo. Vou perguntar por o deputado, se é um futebol com tanta capacidade de desequilíbrio como vemos de fora. Sim, agora não está jogando tão pegado a banda, então, nessas posições interiores é mais difícil de detectar. E, sobretudo, os possedores, se têm a possibilidade de armar esse passe, ele gana a profundidade com facilidade. Então, hoje foi para nós um dolor de molas, não te vou engañar. O que aconteceu com Vinicius no banquillo, quando fez o cambio? Não, não sei, algum jogador do banquillo, não sei se foi Aitor, algum cruce de isto, mas não aconteceu nada. Eu te quero perguntar por a outra parte, por toda a actuación de Vinicius, que não é puramente futbolística, vamos a dizer assim. Como os condiciona a vosotros? Como o preparais? Porque havia habido de todo, também. Obrigado, não sei como pode dizer um pouco sobre todo este ruido que há ao redor deste jogador. Sim, há ruido porque vosotros perguntáis sempre, perguntáis sempre, vosotros, todo o mundo pergunta. Nós nos centramos em Vinicius, que é um grande futbolista e como frenar, hoje não o temos podido fazer. O resto, não entramos a valorar como se tem que frenar, não sei se está deportivamente, ou o que me queres perguntar, não o sei. Nós não entramos, acho que somos um equipe honesto, honrado, hoje não o temos podido frenar, é um grande futbolista e já está. Não entramos, se há ruido, seguro que não é por a gente que está no futebol. Olá, que tal, ministro? Queria perguntar se para você é um dos melhores partidos de Vinicius desde que dirige ao Real Madrid. E que lhe disse ao ouvido, agora que não nos ouve nadie. Nada especial, lhe felicitado porque é um partido extraordinário. Ele escolheu muito bem as situações, se moviu muito bem sem balão, atacou a linha atrás. Isso é o que ele melhorou mais nessa situação. Com balão sempre é eficaz, mas sem balão, neste momento está sendo espectacular porque é muito rápido e se move com bom tempo. A cadena de Copenolagona por a victoria está Vinicius en um momento goleador espectacular. Lleva, creo, seis goles nos últimos quatro partidos, 18 esta temporada, mas também é curioso. Lleva três jornadas consecutivas vendo a Amarilla e não pode jogar o seguinte por sanção. Queria que me valorasse as duas facetas. Se acha que vai ser o pichichi do equipe quando acabe a liga e se isto se pode corrigir, se tem arreglo. É um jogador determinante, obviamente, por o que está aportando neste momento. Ele marcou dois gols hoje, foi marcada nos partidos anteriores, podia marcar mais. Sempre foi eficaz em todas as jogadas que ele fez. A pressão que ele tem no ambiente tem que controlar um pouco mais. Um momento, Vinicius, por os gols e também por tudo o resto. Acaba de dizer que a pressão que ele tem no ambiente tem que controlar um pouco mais. Gostaria que se expandisse um pouco mais nesta ideia. Se o está falando com ele durante estes dias, parece que o foco está mais que nunca. Especialmente sobre ele. Obrigado. Sim, a verdade é que é um jogador que é muito perigoso e todo mundo se dá conta. A fissão, o rival que o pita, os rivales que hoje, por honestidade, foram corretos. Ele tem dado patadas, mas tudo entre o regulamento e o reglamento. Obviamente, neste sentido e nesta faceta pode melhorar. E vai melhorar porque é um chico humilde, sério e inteligente. Estaban comentando... Vinicius Simendi, mira que abrazo, mira que abrazo, mira que abrazo, mira que abrazo largo. Claro, bravo. Largo y sentido. El abrazo de Carletto Ancelotti con su hijo Vinicius Junior. Estaba diciendo una cosa importante. Que te parece? Hoy se podia ver... Que te parece? Como no lo va? Como no lo va? Por favor. Jorge, MVP del partido. A esa tenemos un problema. No, se queda encadenado en la de Cal. Bueno, hacemos ronda del MVP. El maestro D'Alessandro queda claro que dice que el MVP es el Unin. Por favor. Juanma, tu MVP. Vinicius Junior. Maestro, tu MVP. El torero, el torero. El torero Vinicius Junior. Torero, torero. Torero, la 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 la. Vinicius Junior. Javi, Vinicius Junior. Vinicius Junior. José. Don Vinicius. Don Vinicius. Y Alfredo Duro dice que... Uy, uy, que buena es esa. Vinicius Junior, sí. Con la acción y el golazo de Vinicius Junior. Ejemplar de elegancia, de entrenador, entrenador con mayúsculas. Es un hombre de elegancia. Eh... No me vas a mí a pillar ahora aquí en hablar de películas raras de Vinicius, hombre. Yo estoy en lo que estoy. Sobre todo en un partido en el que no ha pasado nada. Es verdad, macho, pero es que no se puede contestar mejor. O sea, es que estáis... El ruido, coño. Claro, es que estáis todo el rato, venga. Yo no sé qué ha pasado ahí con Vinicius. Yo no he visto nada raro con Vinicius hoy. Bueno, o sea, le ha protestado al árbitro, le ha sacado a amarilla, el perjudicado del Vinicius. Pues Vinicius sabrá si eso le favorece o no. Y ya está. Y es que no ha habido más. O sea, ha marcado Vinicius. Se ha hecho así el escudo. No, que no, que no. Dirigiéndose a los aficionados del Real Madrid y a otra cosa. Que no se ha metido con nadie. Nadie se ha metido con él. No le han dado una mala patada. Por eso. Él ha protestado en un momento tal. Y bueno, esa tarjeta de Vinicius, el perjudicado de ser, ya está, ¿no? Claro, claro. Otra cosa. Y está ahí, rapaziada. Comenta ahí que se achou de esa noticia. Deixe su like, suscríbete al canal. Tamo junto. Valeu y a nos, galera. Hasta el próximo vídeo. Valeu, rapaziada.